E nesta terça-feira o governo federal divulgou o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados mostram que os casos de feminicídio aumentaram quase 5% no país. Mas quando falamos apenas do Rio Grande do Sul, os números são bem piores que a média nacional. Aqui no estado, os casos de feminicídio subiram impressionantes 40,96%. Somente no Rio Grande do Sul, 117 pessoas do sexo feminino foram vítimas desse tipo de crime durante o ano passado. 34 mulheres a mais do que em 2017. Os dados levam em conta as mortes por questões de gênero ou violência doméstica no território gaúcho. Os números foram retirados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Com isso, o Rio Grande do Sul ocupa a ingrata terceira posição entre os estados que mais registram feminicídio no país. Minas Gerais e São Paulo lideram o ranking. Em compensação, o relatório de segurança pública também aponta que o número de homicídios reduziu mais de 20% em solo gaúcho. No ano passado, foram 615 casos a menos do que em 2017.